O 7-4 tá chegando, trazendo a sua magia Tá te empinotizando, é o mago da putaria Bracadabra, lacasse, feitiço vai começar Vem fadinha pro Tiane, jogando a raba pro ar Vá, 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 jogando a raba pro ar Vá, 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 jogando a raba pro ar Fode, fode ela todinha, fode ela todinha, fode ela todinha Vá, 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 jogando a raba pro ar Vá, 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 jogando a raba pro ar Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Viola sete quatro Tompe da graveira Lançando só pancada de qualidade André CD de pecoar Maluquinho Cedex Tem o sete quatro O sete quatro tá chegando Trazendo a sua magia Tá te hipnotizando É o mago da putaria Bracadá pra lá casar O feitiço vai começar Vem fadinha pro Tiane Jogando a raba pro ar Vá, 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 vá Jogando a raba pro ar Vá, 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 vá Jogando a raba pro ar Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Vá, 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 vá Jogando a raba pro ar Vá, 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 já o grumba rouba pro ar Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fijão da 7, 4 7, 7, 9, 8, 1, 3, 7 5, 7, 5 O mago da putaria